E definido mais uma divisão de acesso no futebol brasileiro. E agora a gente vai trazer tudo da Série B do Campeonato Piauiense 2023. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz sempre os guias das principais competições de futebol do Brasil e do mundo. Agora a gente vai trazer todos os detalhes do Piauiense Série B. Clubes, estádios, vagas de acesso, regulamento e muito mais. Então, bora deixar de conversa e curtir um super guia do Piauiense Série B 2023. Não esquece o like, hein? Solta a vinheta! Tudo definido para mais uma edição do Campeonato Piauiense Série B. Dessa vez, para a edição de 2023. Competição que vai ser bem chuta e terá apenas quatro clubes disputando duas vagas para a primeira divisão do futebol do estado para o próximo ano, para 2024. Lembrando que nesse ano, em 2023, tivemos os rebaixamentos da equipe do Cori Sabá, que fez 13 pontos, caiu aí na sétima colocação, e da equipe do Ferroviário, que conseguiu acesso em 2022, estava habilitado para jogar a primeira divisão em 2023, mas acabou por desistir da competição e acabou sendo rebaixado por W.O. Já a nossa Série B de 2023, como dito, terá apenas quatro equipes. Essas equipes, na primeira fase, vão jogar entre si em jogos de ida e volta, em um total de seis rodadas. Cada equipe vai jogar em casa e fora contra cada um dos adversários. E aí, após essas seis rodadas, as duas primeiras equipes, na tabela de classificação, avançam para a final da competição e também já garantem o acesso para jogar a elite do Piauí em 2024. As transmissões devem ficar aí com os serviços de streamings, parceiros dos clubes e também da Federação Piauiense de Futebol. A competição já tem, inclusive, data para início, deve começar em 23 de setembro. Já as duas equipes que conseguirem o acesso e forem fazer a final, vão decidir o título em jogo único, provavelmente em Teresina. Bora lá trazer agora as equipes que vão jogar o Piauiense Série B 2023. Vão jogar a divisão de acesso do Piauí às equipes do Esporte e Clube Flamengo, o tradicionalíssimo Flamengo do Piauí. Flamengo, que chega aí para tentar voltar para a elite do futebol piauiense e fazer valer toda a sua tradição em campo. Flamengo, que é o segundo maior campeão piauiense com 17 conquistas, mas a última conquista de primeira divisão foi apenas em 2009. Já viveu uma crise de anos, a tradicional equipe rubro-negra do Piauí. Deve mandar os seus jogos no estádio Lindolfo Monteiro, que fica em Teresina, ou até mesmo no estádio Albertão, ambos pertencentes ao poder público. Outra equipe jogando a Série B do Campeonato Piauiense, é a equipe do Piauí Esporte e Clube, também de Teresina, o Piauí também muito tradicional no futebol piauiense. É o quinto maior campeão do estado, tem cinco títulos, mas o seu último foi em 1985. Chegou na final da Série A em 2014, e a partir daí, o Piauí vem sendo um mero quadrijuvante no futebol piauiense. Piauí, que também deve utilizar o estádio Lindolfo Monteiro como seu mando, e esporadicamente pode utilizar também o estádio Albertão. Estaremos também disputando a Série B do Piauiense 2023, a equipe do Oeirense, que é da cidade de Oeiras e quer voltar para a elite. Foi rebaixada no último ano, junto com a equipe do Flamengo do Piauí, e quer voltar e fazer aquele bate-volta, e já de cara voltar à elite do futebol piauiense. Oeirense, que deve jogar no estádio municipal Gerson Campos, que fica na sua cidade, em Oeiras. E fechando as equipes do Campeonato Piauiense 2023 da Série B, temos a tradicional equipe da Sociedade Esportiva de Picos, que é da cidade de Picos, também no Piauí. Equipe também bem tradicional no futebol piauiense, e ainda tentou de quatro títulos da primeira divisão. 91, 94, 97 e 98. Bem ativo aí, na década de 90, a equipe do Picos. Vai tentar voltar à primeira divisão, e deve mandar os seus jogos no estádio da sua cidade, no estádio Elvídeo Nunes, estádio aí bem amplo para a prática do futebol. Agora façam as suas apostas, e fala aí pra gente quem serão as duas equipes que vão voltar para a primeira divisão do futebol piauiense. Também diz aí quem vai ser o grande campeão do certame. Interace com a gente, deixe a sua opinião, e também não esquece de nos seguir nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.